Amado Padre Joacir, nosso pároco, seminaristas Bruno e Gabriel, seminaristas maiores em estágio, a quem agradeço pela ajuda na nossa visita pastoral. Amados catequistas, catequizando seus padrinhos e familiares, povo de Deus aqui presente, ouvintes da 93.3, a Rádio da Imaculada, queridos internautas, neste domingo nós temos uma sequência dos ensinamentos que recebemos de Jesus na missa do domingo passado, quando o Senhor nos convidou ao despojo, ao desapego para vivermos melhor a nossa vida cristã. Todos nós somos chamados a viver a vida interior, a vida cristã. E a vida cristã exige de nós sacrifício, a começar pelo nosso arrependimento dos pecados, confissão e a perseverança na fé, na escuta da palavra. Nós estamos hoje celebrando o dia da Bíblia, encerrando este mês de setembro, dedicado aqui no Brasil à Sagrada Escritura. E a vida cristã, ela deve ser marcada pelos sacramentos. Nós entramos na igreja através do nosso batismo. Nunca podemos esquecer o aniversário do nosso batismo, pois foi o dia que nós nascemos para Deus e deixamos de ser pagãos para nos tornar filhos de Deus, adotados em Jesus Cristo. E os demais sacramentos, a confissão, a eucaristia, a crisma, o matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da unção dos enfermos, são esses sinais sensíveis da graça de Deus em nós que nos ajuda no projeto da nossa santificação e no nosso caminho para o céu. Hoje nosso Senhor conta para nós esta parábola triste sobre o rico epulão, ou opulento, e o pobre Lázaro. Lázaro é um pobre, é um mendigo, escafolados pelas perebas, que fica à porta do rico, esperando a mulher que varra a casa, para que ele possa pegar os restos de comida caídos no chão. Enquanto isso, os cachorros lambem as suas feridas, as suas pux temas. É um pobre. E nosso Senhor diz que morreu Lázaro e morreu também o rico, porque da morte ninguém escapa. Lázaro vai ao céu, para junto de Abraão. O rico desce ao inferno, para junto dos demônios. Duas realidades antagônicas, contrárias, contraditórias, tristes, esta realidade. Pois na condenação, no inferno, somente sofrimento e tristeza. O rico chora, porque a sua língua está seca. Chora por ver Lázaro no céu, feliz e curado. Há uma dicotomia, uma separação, há um abismo. Há, meus irmãos, uma fenda profunda e obscura, que separa o céu do inferno. Quem vai ao inferno, eternamente sofrerá a angústia, a tristeza e a dor da condenação. E ao céu, as almas poderão, no fluxo do amor do divino Deus, viver as alegrias eternas. O rico, que não foi injusto, mas que recebeu a riqueza como seu Deus. Ele trabalhou, ele não roubou, mas a sua riqueza foi idolatrada. Ele acolhe aquela riqueza no seu coração como a solução para a sua vida, como o sentido último da sua vida. E fechado o coração no egoísmo, não deu atenção para o pobre, para o mendigo, para o sofredor, para aquele que carecia da ajuda e das ofertas do rico. Eis o perigo da riqueza. Quando ela se torna, para nós, algo que fecha o nosso coração no egoísmo. Porque o egoísmo escraviza e destrói. E aqui nós precisamos aprender que nada neste mundo deve tornar-se Deus na nossa vida. Principalmente o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância, a jactância e a soberba que entra no coração do crente e o predispõe ao fechamento e não à abertura. A soberba nos leva ao orgulho. Nos leva a pensar que nós somos melhores do que os outros, nos leva a julgar os outros, a condenar os outros, nos leva a criticar a igreja, os sacramentos, os sacerdotes. Nós temos muitos católicos epulões que estão agarrados em si mesmos, agarrados nos seus bens, não devolvem o seu dízimo, não ajudam a igreja, não respondem ao chamado da igreja para os trabalhos de evangelização, católicos apegados aos seus caprichos que não aceitam os ensinamentos da igreja. A igreja pede que nós respeitemos a vida, o católico faz aborto. A igreja pede que nós tenhamos os filhos que Deus nos der e que não devemos manipular os embriões, nem evitar os filhos com artifícios barbitúricos e outros mais, mas o católico vai atrás da manipulação de embriões, usa os anticoncepcionais, usa outros meios que impedem a concepção dos filhos, porque o egoísmo fechando o coração diz criar os filhos é difícil e eu não dou conta. Nós mais velhos nascemos em famílias numerosas que eram pobres, mas o convívio era alegre. Um pai firme, uma mãe determinada, uma casa bem organizada, uma casa bem conduzida na pobreza material, mas na riqueza espiritual. hoje tudo é normal no mundo. É normal você xingar o papa, xingar o bispo, xingar o padre, xingar os ministros da comunhão. Hoje tudo é normal. e depois está tudo na filha da comunhão comendo a hóstia, porque ninguém comunga em pecado grave. Você come a hóstia e ao invés de Cristo entrar no coração é o diabo que aloja. Porque nós muitas vezes agimos como Judas, traindo o nosso Senhor com as nossas mentiras, com as nossas soberbas, com os nossos orgulhos. Quanta gente que escuta a igreja ensinar que você não pode apoiar pessoas abortistas na política, que você não pode apoiar quem é contra a liberdade das pessoas. E você não pode apoiar quem apoia ideologia de gênero. Você não pode apoiar quem persegue a igreja, sistemas políticos como socialismo, comunismo que persegue a igreja. Mas por pirraça a gente apoia. como se dissesse a igreja não sabe nada. E a gente vê os casos nos países que estão aí sendo massacrados. O povo, a igreja, a liberdade, o direito de possuir as coisas, a liberdade para ter patrimônio, tudo destruído. Povo escravizado, povo na fome, povo na miséria, povo controlado. Por quê? Porque não obedece a lei de Deus. Nós vamos nos apegando a essas misérias. O jovem entra na faculdade e telefona para a mãe. Mãe, não me convide mais para ir à igreja. porque eu não sou mais crente. Igreja é bobagem, Deus não existe. Porque chegou lá na faculdade, professorzinho comunista, ateu, malandro, preguiçoso, que não dá aula, mas faz militância dentro da universidade. Roubou-lhe a fé. tira a fé dos jovens e não coloca nada no lugar a não ser o vazio. Aí nós vamos tendo esses jovens que vão ficando tudo esquisitos. No outro semestre ele disse para a mãe, mãe, a senhora e meu pai não devem interferir na minha vida, mas eu descobri a maconha. E da universidade? Mãe, passa mais um tempo, olha, você não tem nada a ver com a minha vida, com as minhas escolhas, mas eu vou mudar de sexo. E os pais não conseguem reverter essas situações. Porque hoje há uma ojeriza, uma inimizade com a verdade. tudo que é verdade é difícil. E essa gente que não quer a verdade entra pelos caminhos que eles acham fáceis. Depois a mãe pergunta ao padre, padre, reza para o meu filho. A faculdade dele é há seis anos, tem onze anos que ele está lá na faculdade e não termina. Matando aula, lacrando, militando, sabe nada, só sabe pedir dinheiro para o pai e para a mãe. Porque deixou ser corrompido pela mentira. Deixou ser estragado pela ideologia. não vai ser nada na vida. Não vai progredir, porque sem Deus ninguém vai adiante. Essa mentalidade de hostilizar a igreja e de renunciar a Deus, ela é antiga. Ela vem lá da revolução francesa, vai passando por Augusto Conte, para um monte de outros pensadores, Karl Marx, comunismo e tantas outras ideias de Freud, de Feuerbach, de Max Weber, de Durkheim, de Sartre, esses nomes esdrúxulos, mestres da suspeita, que é essa única gente que serve para ser lida na universidade. As pessoas não querem mais ler a filosofia clássica de Aristóteles, de Platão, de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. O emburrecimento, as misérias vão entrando. Como nós podemos preservar? E aqui eu falo para vocês que estão recebendo hoje a Crisma. Contando com a graça do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Uma menina da igreja, jovem, 16, 17 anos, partilhava comigo essa semana. Eu brigo na escola para defender a igreja. Eu não aceito esses professores que não sabem nada ficar xingando a igreja dentro de sala de aula. Uma menina. Às vezes nós, sacerdotes, temos dificuldade de defender a igreja. Mas hoje nós temos jovens católicos, também evangélicos, dentro das universidades, calando esses professores ateus que não ensinam a ciência, mas ensinam a militância. Jovens que têm o Espírito Santo no coração, que sabem discernir que a nossa vida nesse mundo não é um caminho para a escuridão, para uma morte que termina com tudo, mas é um caminho com Cristo na cruz para a ressurreição, para a vida eterna, para o céu com Deus. Quem recebe a Crisma deve se sentir um soldado de Cristo, um combatente da fé. Alguém que diz só Jesus basta, eu não deixo fora a minha fé, eu não rejeito meu Deus, porque sem Ele eu não sou nada. E quem tem o Espírito Santo enxerga a verdade. Quem tem o Espírito do mundo, o Espírito do pecado, o Espírito pagão, só enxerga a mentira e torna a mentira uma verdade. e a verdade como se fosse uma mentira. E fica aí falando, dando entrevistas em rádio, agindo nas redes sociais imundas, desprezando Deus, desprezando a igreja, desprezando a sua comunidade. Isso é atitude de cristão? É do Espírito Santo os católicos ficarem nessas redes sociais, denegrindo uns aos outros, falando mal das coisas da igreja? Isso é do Espírito Santo? Não é. O Espírito de Deus constrói a unidade e o amor. O Espírito do mundo do paganismo constrói a divisão a subterba, o orgulho, a vaidade, a jactância e essas misérias. Cuidado, meus irmãos, porque os degraus para o céu são exigentes e pouca gente chega lá. Mas os degraus para o inferno, eles são atraentes, é o caminho largo, é o pecado, é o orgulho, é a miséria, é a pornografia, é o sexo, é a mentira, é a corrupção. Quanta gente corrupta nesse Brasil, quanta gente que corrompeu a educação nesse país, que corrompeu as estruturas desse país, gente que roubou o quanto pôde roubar, que destruiu a nossa democracia, que destruiu o sonho de crianças pobres, que destruiu o sonho das pessoas acampadas e assentadas pelo INCRA, essa reforma agrária vesga, nanica, irresponsável, asscientífica, usada para a militância, usada para a politicagem, é uma vergonha esse país nosso, onde tudo é para banqueiro, é para os ricos, para os grandes que já tem tudo, enquanto que os pobres são engambelados com uma cuia de farinha, com a miséria e fica aí achando que está bom, como os pobres da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte, que são oprimidos por esses sistemas malignos, que oprime o povo, que tira a liberdade do povo e alimenta o povo com a cuia de farinha por semana. Os cristãos precisam ser santos. Cristãos que entram na política devem entrar com uma garça branca no mangue do Rio de Janeiro e de lá sair branca como lá esteve no meio da lama. Mas não é o que a gente sempre vê. Deus precisa de nós no caminho da verdade, não da mentira. Deus precisa de nós no caminho da coerência, da responsabilidade. Senão, nós vamos deitar com o rico e pulão lá nas chagas, nas dores do inferno. aquele que era chagado em vida foi para a eternidade para viver a limpidez e a saúde espiritual eterna. Aquele que tinha tudo e que não fez nada pelos pobres, esse agora é chagado pelo demônio, pela astúcia de Satanás, pelo escárnio do demônio e não pode sair de lá nem para avisar a sua família para mudar de vida, para também não cair lá. Honrem a crisma de vocês e a todas as nossas lideranças juntamente com o padre Joacim, nossos seminaristas, não desanimemos do anúncio do evangelho, não desanimemos com a evangelização e com a catequese, não afrouxemos a nossa vontade no trabalho da igreja, nós precisamos dedicar dedicar sem pestanejar nos trabalhos da igreja, na família, nos jovens, nas crianças, com os pobres, com os que sofrem, na liturgia, o zelo pela minha casa me consome, diz Jesus, o zelo pelo culto, o zelo pela evangelização, a visita aos doentes da paróquia, é um trabalho imenso e nós precisamos sempre trazer mais pessoas para a nossa comunidade. Confie, meus irmãos, na intercessão de São José para solucionar os problemas da família de vocês, as dificuldades do trabalho de vocês. Vamos confiar e viver uma vida simples, não uma vida de orgulho, não uma vida de ostentação, vamos ser simples, se tiver sobrando coisas na sua casa, doa para os pobres, ajude os que sofrem, não vamos fechar o nosso coração, ah, eu agora não vou mais para pastoral, ah, eu agora não gostei daquilo que o bispo falou, não gostei daquilo que o padre falou, não gostei daquilo que a minha coordenadora falou na pastoral, não vou mais à igreja. Que tristeza, que coração deplorável, ninguém está na igreja por causa de padre, ninguém, gente, nós estamos na igreja por causa de Cristo, porque somente Ele pode nos dar a salvação, ninguém mais, só Jesus pode nos salvar, e se nós perguntarmos hoje, a Nossa Senhora e a São José, o que que eles querem de nós? Eles querem que nós amemos a Cristo, que nós deixemos Cristo ser o centro da nossa vida, da nossa família, da nossa paróquia e do nosso Brasil. Se nós não tivermos Cristo como centro de tudo isso, nós vamos continuar no sofrimento, porque só Jesus pode nos salvar, nos libertar e nos curar. A Ele, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.